Fala aí pessoal, aqui é o Venon Xtreme trazendo mais um vídeo aqui no canal galera, e hoje como vocês estão vendo eu tô aqui com o maldito, maldito que escondeu o Monark, fala aí Monark, beleza mano? E aí galera, fala aí seus Venon Xtremezinho, malditinho E o Mano Forever Play que tá ali abaixado igual um crocodilo mano Falou galera, esse é o vídeo do Venon, tô mostrando o nome que tá aqui, gostoso Ai, me dá um beijo no meu cascudo, fica esperto Galera, é o seguinte, nós estamos aqui no meu servidor que eu tô fazendo ele em live mano Todos os dias eu entro aqui pra fazer uma construção E eu queria dar uma voltinha aqui com o Monark, com o Forever, pra mostrar pra eles tudo que nós fizemos em live, tá ligado? Vocês estão preparados com o coração aí mano? Tô, prepara a pressa Nossa véi, eu tô nervoso, velho, muita coisa que eu já tô vendo O servidor tá aberto uma semana só mano Mas é o seguinte galera, vocês quiserem acompanhar esse servidor, quiserem entrar no nosso servidor, acompanhem a nossa live Eu não vou falar o nome não, tá escrito aqui embaixo, vai que o YouTube detecta a voz, tá ligado? Eu não sei velho, o YouTube detecta tanta coisa FBB é fbb.gg barra venax métod, mas pronto, enfim E o Monark também tá lá, fbb.gg barra... É,產ons pair Randoms pair, eu vou botar escrito aí galera Um forever, mano, só se mora em boagem de uma pedra que não conhece o Forever Play mano Meu Deus, esse menino lindo É, um dos grandes pontos Que faz o Forever Mapa Bom, chega aí galera, vamos atravessar aqui uma Não vou fazer a música, Monark Vamos atravessar aqui essa coisa de madeira Essa parada de madeira O Monark sumiu, velho, só vamos atravessar Eu perdi o Veno, velho Eu não sei mais agilitar Sério? Eu tava naquele início, volta aqui onde a gente tava, na vila Vocês estão indo na ponte Ponte É um milagre É um milagre Só que essa ponte que tá muito pequena, Monark Tá mesmo, velho, eu achei ela muito humilde Não é dica de uma música, não Apertada, né Tá ficando apertada Furevão, eu vejo lá o teu Forever Mapa, mano Muito bom, tem muito Meu Deus, não sei como é que eu consigo fazer aquelas coisas lá A gente tá fazendo umas coisinhas aqui Humildes, mano Humildes? Esse castelo do Mário foi o que fiz Tô muito orgulhoso dele Demorou quatro lives de três horas cada live Teve lives que demorou cinco horas eu fazendo esse mapa Caraca, mas ficou igualzinho É do Mário 64, mano É do Mário 64, mano Cara, tu conhece que orgulho esse menino Ele tá 95% pronto Não tá pronto ainda É isso, tu fez o interior Mano, eu fiz esse chão aqui Eu acho que foi uma live fazendo esse chão aqui, velho De três horas e meia Tudo survival, Veno Tudo survival, Forever Vocês não tão usando o cheat Monark, é 24 horas, o servidor aberto Tipo, só entra aqui nas lives, tá ligado? É, porque é verdade, velho Tá igual o hater da live Vamos matar o Monark Dá casco do nele Ai, socorro, socorro Não, brincadeira O Veno pegou tudo Caraca, velho Que gigante esse castelo, velho A gente tem ali uma farm de ovelhas de Monark A gente pinta elas, tá ligado? E a gente vai pegando tudo Bom, a minha lã azul terminou E eu tô, tipo, fazendo aqui aos poucos Na live de hoje eu vou terminar Galera, todos os dias eu faço live aqui E vocês quiserem entrar no servidor Ele vai ser aberto no dia 10 de julho, beleza? No dia do meu aniversário Vai ser pra Minecraft original E pro Minecraft pirata Porque eu sei que tem muita gente Que não tem acesso ao cartão de crédito aí É molequinho novo, tá ligado? Eu perdoo vocês Mas enfim Se puderem, compra o Minecraft original Mano Mano, eu tenho certeza que eles vão entrar Que eles vão querer jogar contigo, Veno Eu quero jogar contigo, cara Ah, então eles vão jogar fora Aí vai fazer uma coisa épica Eu estouro o cheque especial Só pra jogar com o Veno Aí, mano Tempo japonês feito pelo Kaider, mano O que que acontece? A primeira construção aqui do servidor Chega aí que eu vou mostrar pra vocês O que que foi a primeira construção? Eu falei, galera Eu vou abrir com o servidor Só que a gente vai fazer Só construções épicas, beleza? Vamos fazer coisas gigantes Aí tá Aí ele começou a fazer casinha Do tamanho da vila, tá ligado? Eu falei, não Não façam isso Aí começaram na casinha E a minha ideia A primeira construção Era fazer esse castelo do Mario aqui Aí eu tive que deixar ele em stand-by Aí minha primeira construção Foi essa pirâmide aqui também Eu queria fazer invertido Igual do Vinícius Foi tu que fez essa pirâmide? Caraca, tô ficando orgulhoso Mano, a gente cavou muito um deserto, mano Tipo, tem uma live que é só pegando o Sandstone, mano Então ele fez a partinha de ouro, velho Ah, mano Eu adoro ouro, né? Isso, menino é estentador Eu queria fazer ele invertido Igual do Vinícius Mas eu fiz isso, velho Não consigo, mano Não consigo Meu Deus do céu, velho Caraca, você já fez um negócio absurdo, maluco Agora eu tô entendendo Porque eu não vejo mais um Venom Faz uns meses, velho Tava aqui fazendo pirâmide, pô Agora você tá vendo Agora tu tá vendo, né? Essa parte aqui vai ser quarto A galera já tá reivindicando, mano A galera já tá reivindicando os quatro quartos aqui Até eu perdi o quarto da minha pirâmide Mas beleza Ah, vocês vão ainda dividir os cômodos aqui da pirâmide Cara, isso aqui tá muito BTCraft, né? Muito BTCraft Tipo, um BTCraft 2, tá ligado? Eu falei com o Feromonas Mas o Feromonas, aquele maldito, tá no Japão Não sei se vocês estão ligados De novo? Aham, mano O Monark Tu sabe, ele ama a cultura japonesa, mano O Feromonas é muito otaku, tá ligado? Otaku, totaku Muito, mano Aí ele foi aprender japonês Ficou lá três meses Voltou pra Portugal Ficou dois meses em Portugal E agora foi pro Japão E levou tudo que é preciso pra gravar, mano Ele pretende ficar lá muito tempo agora Ele já tá falando japonês, mano Acredito? Sério? Em três meses? Ele fica conversando Seis meses, né? Caralho Aí tem que chamar o Feromonas pra gravar E pedir pra ele falar em japonês Tu acha que eu não fiz isso? Esse coliseu aqui, mano É do The Wide Ele fez inspirado no coliseu do Vinícius XIII, mano O Vinícius tá... É grande Ô, Fore, vamos ter que trazer o Vinícius aqui, mano Vamos ter que trazer, velho Vamos ter que falar com ele É, fala com ele, velho Porque... Então Tem um ritual de redstone, velho Depois... Em off eu te falo Em off eu te falo Eu não posso falar agora Porque senão a galera vai saber Vai todo mundo ficar invocando ele, tá ligado? Ah, tem um ritual que invoca ele Beleza Meu Deus Mano, essa pirâmide aqui Ela tem 128 blocos em cada lado assim, tá ligado? No chão Meu Deus Caraca, velho Tá muito épico isso aqui Tem uma... Tem uma torre Eiffel Tem uma pirâmide do lado Ô, isso aqui é o meu sangue de infância, velho Eu sempre quis conhecer as sete maravilhas Tô conhecendo tudo de um outro lado Boa, moleque A torre Eiffel foi aqui Tipo, a pirâmide Maia Aqui do lado Tão fazendo aqui uma casinha O pessoal botou a casinha Do mestre, beleza Grande mestre Aquilo ali, será que é uma árvore gigante, velho? Aquilo ali Vocês conhecem a Hora da Aventura? Ah, tô ligado A casa do Jake e tal Exato Essa aqui E a casa do fim É a casa do fim da Hora da Aventura, mano O Orion que tá fazendo Não sei se vocês conhecem o Orion O Orion jogou muito com Resende Ah, eu tô ligado Que é o Orion Ele constrói pra caramba Ele constrói e faz mais sério Cara, eu tô muito pressionado, velho Vocês estão há uma semana Se vocês já fizessem tudo E tu, moleque O que que tá achando? Aí, ó Pois é, cara E uma semana, mano Tinha que, pô Colocar essa galera pra construir no Brasil Pra ver se é caro As construções aqui É verdade Isso aqui é um gastelo Que tá sendo feito pelo amigo do Orion É o FightZ Salvo eu Mano, e esse aqui Esse menino que vocês vão ver aqui As construções Cara, eu acho que é um dos melhores Construtores aqui do servidor Ele é um apoiador do Facebook O nome dele é Santiago Ele tá fazendo ali uma igreja Muito bacana E olha esse Pantheon Que o moleque fez, mano Caraca! E ele fez aqui um jardimzinho Na frente do Pantheon Se liga aí no Mano Caramba, velho Você tá de parabéns também Que você tá voltando Servidor aqui on, velho Nossa, dá até vontade De vir aqui fazer uma construção gigante também Quem quer construir aqui Tem que fazer o que, velho? Ô, Forever Vai ser aberto pra todo mundo Geral no dia 10, beleza? Entra na minha live Dia 10 de julho, galera Vai ser meio-dia No Facebook Ai! Pifo Quando eu falei essa palavra Deu um pi Mas vai aguentar todos os venoninhos? Mas vai aguentar Fazer 23 anos Mas vai aguentar O servidor Todos os venoninhos? Ô, Monarca, eu não sei Tipo, vai ter 150 slots, mano Entendi Imagina que vai lotar fácil Mas ele vai ficar aberto 24 horas por dia Tá ligado? 7 dias por semana E é totalmente gratuito A galera não vai gastar nada aqui Aí o Santiago aqui É o Santiago aqui É esse aqui, ó É o Miranha O Miranha Esse menino aí sim, mano E olha só Aqui fez tipo a Vila dos Cabeçudos Lembrando muito o BTCraft Santiago Tu vai ver esse vídeo Vai ser aqui um desafio pra você Faz aqui a skin, por favor Do Forever Forevão aqui, ó E do Mano Monarque Mas faz o Mano Monarque Com o Zoro original Sagashimoto Sagashii Eu quero que o Feromonas Cante essa música pra mim, cara Ah, o Feromonas canta Isso eu quero ver, hein O Feromonas canta Sagashiu sabe de qual, mano? Musiquinha da Ampisa Ele gosta de Ampisa? Eu não lembro Ele gosta, ele gosta de Ampisa Você tem que conhecer a música também O japonês ele vai saber O Feromon, ele é muito otaku, mano Aqui tipo, é a Vila dos Cabeçudos mesmo Que o pessoal tá fazendo as suas skins aqui Muito bacana Ô Monarque, faz umas lives aqui, mano Cola aqui pro amigo, mano Forevão Se quiser fazer o vídeo aí, tá à vontade Fazer live Fazer live também, Forevão Fazer uma coisa épica aqui no nosso mapa Cara, eu tô pensando aqui, velho Tipo assim, os negócios é tudo Mil blocos por mil blocos Eu se vier pra cá Eu não posso fazer qualquer coisa Caraca, eu tô até com medo, velho Não pode fazer feio, né, mano? Não, mas eu confio no teu potencial, Forev Eu confio no teu potencial Você é um menino muito grande Nossa, e aquilo ali? Empire State Building? Mano, eu não sei o que é aquilo, mano Eu não sei, mano Mas tá muito bom, não tá? É um castelo muito foco, mano Nossa, olha só O exemplo que eu tinha falado Galera, faça construções épicas Aí veio aqui, ó O Pedro Colocou aqui Incrível castelo do Pedro Aí eu olho pro castelo Olho pra pirâmide Aí eu olho pro castelo Olho pro panteão Aí eu fico Caraca, que castelo incrível, Pedro Mas ele falou Que isso aqui é só início Ele tá fazendo coisa lá pra baixo Que eu vou descer depois Pra mostrar pra galera Como tá ficando Eu falo que é só entrar de jeito No castelo Você tá jogando o livro Pela capa, mano Eu vou entrar aqui pro baixo Tomara que eu não morra Vai lá, Monarque Viu o que que tem Deixa eu ver se tem coisas Impressionantes, incríveis Eu vou deixar Pra galera Descobrir o que que tem aí Quando eles entrarem No servidor no dia 10 Tá ligado? Nossa senhora, cara Ai, Monarque Deixa eu ver o que que tem aí também Monarque Que curioso Caraca Você viu forever Olha isso, cara Eu não acredito que ele fez isso, velho Não Ele copiou pelo menos umas 50 horas Meu amor Ele tá aqui Vem, esse maluco Ô, tu não é possível Tu juntou um circo de maluco aí Pra poder construir, velho Galera aí, ó Colem na live, então Dia 10, quarta-feira Meio-dia, galera Que vocês vão poder ver O que tem aí dentro Aqui, cara Esse castelo tá muito lindo Eu não sei o que que é Ah, parece um castelo gótico, né É Cara, tá muito bacana Eu acho que ele só fez Total gótico A parte da frente Deixa eu ver como é que tá lá pra trás A gente vai pôr uns gárgulas aqui Ah, uns gárgulas Mano, boa ideia gárgulas, velho Né Já tem essa cheia vermelha aqui Pra dar um clima Um clima de terror Três pirâmides crescendo assim Cada uma Um tamanho diferente Ah, ele tá expandindo Aqui pra trás Mano, pra cá é o mapa real Que vocês ainda não cavaram, né Ô, Forever A gente quebra montanha na picareta, tá Vem cá que deve ter gente quebrando montanha Depois eu passo o contato aí da galera Eu vou te passar Vou botar ali lá no Forever Mapa Forever Mapa tá muito bom Tem uma montanha lá Precisa ser devastada, né Deve ter gente cavando aqui montanha Quer ver Vamos dar uma olhada na andada pra cá Que deve ter nego aqui quebrando, mano Tipo, a gente alisou mesmo, tá ligado Na picaretada E tudo em live, velho Galerinha vendo a gente fazendo as paradas, tá ligado Então vocês ficam alisando a picareta aqui, é isso É alisando a picareta, mano Ó, esse jardim aqui é de um menino aqui de Teresópolis, mano Caraca É, ele é tipo, deixa eu ver com a construção É o Clayson, exatamente Tá fazendo aqui no jardim, tá em construção Mano, aqui eu vim ajudar ele Tipo, eu desmonto as minhas montanhas Todo mundo vai me ajudar, tá ligado? E eu vi ele aqui com a picareta de ferro Quebrando essa montanha aqui Mano, eu falei, vou te ajudar, Clayson Eu vi com a minha picareta Minha picareta é bolada, ó Ela é eficiência 4, fortuna 3, beleza? E tem uma que é eficiência 3, toque suave e durabilidade 2 Ela é muito boa Eu sempre reformo ela, não deixo ela quebrar Mas eu tenho que fazer aquele sistema, ô Forever Que tu fez lá com um villager, mestre, tá ligado? Ô, eu posso te ajudar nisso aí, velho Se tu quiser, eu te ajudo a fazer esse farm Porque eu vou te falar Aí, com essa ferramenta bolada Tu constrói coisa ainda muito maior, velho Eu tô ligado, Forever Então, tu é o rei dos farm Monarca sumiu Eu tô perdido Eu tô tentando encontrar você Tá perto do quê, Monarca? Fala pra mim que eu te encontro Eu tô no meio de uma floresta aqui Deixa eu sair da floresta Sai da floresta, volta pro jardim Tô indo ali pra pirâmide É, o... Ele é imperativo, velho O Monarca nunca sai com a parada, né, Furão? Aham Mas, mano Eu sinto jogando com o Forever Que eu sou noob, velho Eu também sinto, velho Porque tem muita coisa que lançou novo, velho Apesar de eu estar jogando Minecraft todos os dias aqui em live, mano Perto do Forever eu não sei nada Não, não, não Mas, mano Ô, Forever Eu não sei nada Agora, ó, galera Como é que o Forever faz o pessoal de escravos Lá no Forever Mapa, né Eu preciso aqui de uma farm de ferro Uma farm de ouro Um villager mestre E uma fornalha industrial Tu manja da fornalha industrial, Forever? Manja da fornalha industrial A gente faz isso daí, rapaz Pra já Aqui, isso aqui Demora, Forever? É muito grande a fornalha industrial? Não, ó, por exemplo A farm de ferro Acho que a gente consegue fazer aí Numa live a gente consegue fazer A fornalha industrial também em uma live A farm de ouro já é maior A farm de ouro Que é ouro é, né? É ouro, né? E de XP? Como é que pode achar a farm de XP? Cara, a gente precisa achar os spawners, o Venom Se você quiser, mano A gente cola na live e faz esse bagulho tudo Ah, mano Vamos fazer isso, Forever Ô, sabe o que a gente pode fazer? A gente faz os farms Em uma dessas construções colossais que tem aqui, tá ligado? Ó, é verdade Aí tu vai no castelo do Mário E aí tu cata ouro Aí tu vai no outro castelo e você cata ferro Caraca Ó, boa ideia, cara Muito bom, né, Monarcão? O que é que tu acha? Úteis e temáticas, né? Galera, escrevam aqui Flodem muito os comentários Monarque Vem aqui construir Forevão Cola aqui com nós Aqui vai ser um Big Bang, galera Tá sendo feito pela Amandinha Amandinha é extreme, mano Tá vendo? Menina é bolada Ela fez aquela casa rosa ali Que é a casa dos Simpsons também Ah, ficou igualzinho Caraca, ô Monarque O Venom tava falando que eu escravizo os outros, né? Ah! Ele trouxe os meninos pra cá Aí ele falou Você vê o tamanho dos bagulhos Ele falou Só pode construir se for colossal É verdade É verdade Ainda manda essa, né? A primeira coisa que eu ia fazer Era o castelo Eu tive que fazer a pirâmide Que é mais fácil Pra depois focar no castelo Só pra galera ver o tamanho Monarque Tava falando das ovelhas Monarque Entra aí Entra ali Naquela portinha Aonde? Certeza que o Venom é descendente de egípcio, velho Botou esse cara pra carregar tijolo Aí, olha as ovelhinhas Tudo só passar tesourada nelas Olha, cada um de uma cor Coisa bonita Caraca Ô, Venom E se eu te falar que tem como a gente fazer Um jeito automático de farmá-la? Forever Eu vi isso no mapa dos piratas, mano Ah, aquele menino que joga com vocês, velho Ele tá lá Ele que tá fazendo as paradas boladas Que vocês manjam muito Wild, né? Isso É, sim, mano Mas eu manjo também Se quiser Fuge ovelhas Vocês estão livres Por favor, Forever Não, não sei o Mano Que para O Jogo Tá aqui O Venom não merece tantas ovelhas bonitas Ô, Forever Eu sei que vocês manjam, mano Se tu vier aqui Eu vou ficar muito feliz, velho Eu te ajudo, eu te ajudo Muito obrigado, velho Esse farol ali Foi feito pela Mandinha E pelo Ícaro O Ícaro é o nosso moderador De tudo, galera Ele tá me dando uma moral Aqui no servidor Inclusive o Ícaro Que tá configurando Muito obrigado, Ícaro Ele tá Mano, ele tá manjando dos servers Manjando do Moderador do meu Facebook É, é O moderador do Discord O Ícaro O moleque é muito bom Ícaro Ícaro Como é que é a casa do Bob Esponja? Será que estão fazendo? Como tu adivinhou? É da Flux Tá ligado? A Flux A Flux tá jogando aqui, velho? A Flux tá fazendo aqui A casa do Bob Esponja, mano Caraca, que da hora, mano Ô, tem uma galera legalzona Jogando aqui, velho É, a galerinha é da hora E, galera Geral Se quiser brotar aí Podem brotar aqui, tá? Tá todo mundo convidado, velho Nossa, eu curti Gostei Massa demais É o piconzinho aqui, ó De quebrar, mano Que ela tá, tipo Aumentando o seu terreno Tá ligado? É, mano A Flux é, tipo Aquela menininha docinha Tá ligado? Eu tô vendo Ela bota a Judite Ela é muito boazinha, velho Aí, tipo, ela pega os bichinhos Bota o nome dos bichinhos Pinta de rosa ali, ó Creuza Aí ele ama Aí que tem aqui a vaquinha dela Serafina e a nuvem Que é a ovelha Aí ela pegou uma tartaruga Monarque A Serafina é... Parece que dava um bacon Meio gostoso Hum, verdade Eu vi que tinha uma tartaruga Uma Olha como é que isso já fica Já ficou Caraca, velho Cara, aqui esse churrasquinho O Serafino Ah, né Ô, Klox, olha aí Eles tavam querendo comer tua vaca, velho Muito bom, velho Muito bom E aqui tem um templo Aquele ali é um templo oriental E esse aqui é um templo chinês Alguma coisa assim Vai dar no mesmo, né Deixa eu ver O menino tinha colocado aqui A plaquinha dele Sabe o que eu achei mais legal, ó, velho? Que, tipo, assim Não tá limitado Tipo, você só pode construir Construção de tal tipo Então tá cada um fazendo O que gosta E o que quer fazer, tá ligado? Fica muito legal, velho Exatamente E como que vai funcionar O servidor quando for aberto Agora na quarta-feira Forever O pessoal vai logar, tá ligado? Já que vai precisar do Do Minecraft Vai ter Minecraft pirata, tá ligado? Vão ter que logar Colocar a sua senha Beleza? Aí, tipo, eles vão ter blocos Dois chunks de blocos De 64 por 64 Ou seja, vão poder construir 128 por 128, mano Isso é muito E só eles vão poder mexer ali Ou então dar permissão Pra alguém mexer Caraca, velho E aí vai ter um lugar Pro cara ir lá, minerar e tal Voltar e construir um castelo gigante É, tem um mundo, né? Tem um mundo do Minecraft infinito Pra eles andarem por aí E minerar o que eles quiserem Muito top, velho Muito top Acho que eu vou ali Catar a madeirinha Já vai começar a trabalhar já Aí já vamos Galera, a gente podia ter vindo aqui E colocado o Forenge O monarco pra trabalhar mesmo Essa montanha aqui O menino tá quebrando, mano Ela era da altura Desse templo aqui dele Eita É da altura do templo, velho Ele tá todo Olha o tanto de baúzinho Cheio de pedra Olha o que ele escreveu aqui, ó Montanha em retirada É o Kaider, mano Grande da Kaider Grande da Kaider Olha o baú cheio de pedra, velho Só tem 33, na verdade Jovens tem Jovens tem tanto tempo, velho Caraca, o maluco Deve ter ficado as 8 horas Quebrando a montanha, velho Verdade Ficou bastante tempo Bom, eu queria só apresentar Mesmo pra vocês aqui O nosso mundo humildemente humilde E fazer um convite Pra vocês virem aqui, mano Quando tiverem tempo Toma vontade pra fazer a live aqui O Forever Gravar algum vídeo Monarco Galera, eu vou ter que bulinar o Monarco Fazer uma live simultânea, Monarco Bom, não Nem precisa bulinar nada, não Não precisa bulinar, não Não precisa não O Monarco fez um Criou um mundo também dele, galera Lá na série, né, Monarcão? Sim Criou uma série infinita de Minecraft Lá no Facebook Facebooks on the table Ah, não pode falar, né? Pode falar Pode falar, pode falar Vai que nerd Vai, vai Lá no Facebooks, galera Ele faz live todos os dias Monarco, sabe o que tu pode fazer aqui? Ah Uma arena de Dota Vou fazer o mapa do Dota Construído no Minecraft Exatamente O mapa do Dota Construído no Minecraft Valeu Bom, galera Então se vocês puderem Passem aqui na quarta-feira Nossa live do Face Que o servidor vai estar aberto Pra geral aí Muito obrigado aqui Humano Monarco Muito obrigado Forever Vocês são muito fera Eu preciso daquelas farms Monarco Marca o dia Hã? Marca o dia Quando tu quiser Quando tu quiser Monarco, eu quero ver o mapa do Dota aqui Ou não Vamos ver, né? Não, por favor Não, na real é uma boa ideia Fiquei até com vontade de fazer mesmo É legal, tipo Em live, mano Passa muito bacana Tá ligado o tempo Passa muito, muito, muito da hora Cara, tá prometido Aquelas vezes Ah, não promete Não promete Não quero que seja promessa, Monarco Não é promessa Ok, ok Se eu prometo Quer dizer que não vai acontecer Se eu prometo Porque não acontece, velho Não acontece Pessoal, muito obrigado Não tá pra nada prometido Não tá pra nada prometido Beleza Galera, vamos trazer o Mano Feromonas Aqui também Aquele maldito Tá no Japão Mas Polo, acertei Que eu quero ver O que eu sou atrás do Feno Temos que fazer um vídeo Com o Feno O Monarco Eu tô e o Feno O Leon é difícil Aquele Leon nem deve Nem deve ter mais Mano Feromonas Mas eu, tu e o Feromonas Com certeza vai ser muito fácil, velho Vamos pegar um avião Vamos lá pro Canadá A gente entra na casa do Leon Se ele saber Amarra ele Leva pra um sótão Logo na conta dele É Você só vai Você só vai comer paçoca Se você jogar Duas horas de Minecraft com a gente É, pode ser assim Tá beleza então Galera, muito obrigado Vocês que assistiram Passem aí na live do Monarco No canal dele também O Foré, vão vocês Cara Passem Mano Pensa no menino épico Que manja tudo dos manjamentos Mano É esse rapaz, velho Parabéns Pelo teu trabalho Mano é mesmo, cara Pelo teu canal Não é Monarca Com certeza um dos Referências No ápice de como se jogar Minecraft no Brasil Exato Ele é referência, mano Ele e Vinicius São referências aqui Tanto que eu fiz um vídeo De sinceridade, mano E eu falei que o Minecraft Tava meio estranho Mas o vídeo que eu achava bacana De ver Não sei se tu viu isso, Foré Eu vi, cara Era você, o Vinicius E o pessoal ali Da Redstone, mano E cara, é verdade Tipo, nem nunca tinha tido Nenhum contato contigo, tá ligado? Isso é um fato O pessoal da Redstone Eles foram um dos únicos Que carregaram a essência do Minecraft Durante todas as fases do YouTube Eu sinto Cara Eu vejo isso e também sinto Diz, Foré Significa muito, mano Vocês não estão ligados Você está aí Não sei se você viu Todo mundo viu Eu vi, o Vinicius viu Todo mundo ficou muito feliz Porque vocês são referência pra gente Sempre vai ser Vocês são a história do Minecraft no Brasil Ai, que delícia Pessoal, nesse clima Se nostálgico E feliz E agradável Nós vamos encerrar O nosso vídeo por aqui Muito obrigado Todos que assistiram Um grande abraço Fiquem bem Valeu TANANANANANANANANANAM